Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltei, voltei, tô aqui mais uma vez e dessa vez eu vim pra responder mais uma tag, né? Eu gosto muito de responder tag, gente, o pessoal tá sempre me indicando aí, né? É um prazer enorme, tá? Eu gosto muito, tá? E quem me indicou dessa vez, gente, foi uma menina linda, fofa Eu já tinha uma certa admiração por ela, né? O nome dela é Valfreitas, tá aqui, tá? Deixa aqui o nome do canal, pra vocês poderem ir lá, né? Conferir, inscreverem. É muito legal a Valf, tá? Então, eu já tinha uma certa admiração pela Valfreitas Mas aí, gente, quando ela veio me indicar, quando ela me indicou pra essa tag aqui Ela falou com carinho tão grande assim, no canal dela, sobre mim, né? Que eu me apaixonei ainda mais por ela, tá? Valf, um beijo, tá? Obrigada por ter lembrado de mim Tô respondendo aqui, demorei, porque eu tinha outros vídeos na frente, né? Mas, tô aqui respondendo agora, é um prazer enorme, tá? Obrigada mais uma vez por ter lembrado de mim E, gente, vamos lá. O nome da tag é Tag Falando de Tag Ela foi criada pela Pepeta Brasil Ainda não fui no canal da Pepeta Brasil Ainda não a conheço, mas eu vou lá conhecer, tá? Então, são 12 perguntas Primeira, você já criou alguma tag? Então, gente, eu nunca criei tag Dois, quantas tags você já respondeu? E agora você me pegou Eu já respondi algumas tags, eu não lembro o total Mas eu vou deixar aqui, tá? Vou lá dar uma conferida no canal e eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Três, quantas vezes você já foi tagueada e não respondeu? Assim, que eu lembre, nenhuma, né? Eu já respondo todas as tags, até porque eu gosto de responder tag, né? Então, eu sempre respondo, que eu lembre, nenhuma Quatro, você já tagueou alguém que nunca respondeu? Sim, já taguei algumas pessoas que nunca responderam Cinco, o que você acha de quem você taguei e não responde? Ah, gente, normal, né? Cada um faz o que quer Não é obrigado, é uma coisa que, né? A pessoa responde se quiser Se não quiser, não tem problema nenhum Seis, você conhece o canal de quem criou essa tag? Não, gente, já prometeu ir lá Mas eu não fui, mas eu vou Eu vou lá, até vou prometer que eu vou lá no canal dela Pepe tá Brasil, né? Sete, o que você acha de quem responde tag no final Não indica ninguém pra responder, né? Então, gente, eu acho normal, né? Eu mesma já fiz algumas vezes Nem sinto pessoa, né? Tá afim, então... Oito Você já assistiu o vídeo de tag? Esperando ser tagueada? Sim, já esperei Aliás, as pessoas que eu sou inscrita no canal delas, né? Que elas são inscritas no meu canal também, né? Sempre quando elas postam vídeo de tag, eu sempre vejo Eu sempre assisto do começo ao fim Porque eu gosto, porque de repente, né? Algumas me indicaram já Outras não, né? Mas já aconteceu já Eu assisti esperando... Esperando não Na verdade, pra ver, né? Se o meu nome ia sair ou não, né? Mas tudo bem, tranquilo Quando não sai Eu fico só mesmo pra... Na atenção, né? Pra ver se meu nome vai sair ou não, né? Nove O que você acha de quem responde tag Sem falar de quem elaborou a tag? Ai, gente, é meio complicado, né? É, na verdade, eu mesma não tô nem falando da pessoa que elaborou essa tag Porque eu não conheço Era pra me ter ido lá Mas eu não fui ainda, né? Então acho que é normal, né? Cada um faz o que quer Dez Em uma palavra, o que você achou dessa tag? Em uma palavra? Ótima! Onze Por quem você gostaria de ser tagueada? Ah, qualquer pessoa aí Quem quiser me taguear, tô aqui disponível, tá? Tem isso não Doze Última Indique três pessoas para responder essa tag Então, gente Eu vou pedir pra minha amiga Adriana Anjo Né? Ela tem vídeos bem legais, né? Ela fala muito sobre o Mike e tal A Adriana Anjo A Gabriela Buquerque, tá? Inclusive, ela ganhou o sorteio aqui do meu canal, né? A Gabriela É linda, gente Muito fofa Uma pessoa, sabe? Muito Angelical Beijo, Gabriela Beijo, Adriana também E a minha amiga Osana Oliveira, né? Também que tá sempre aqui Comentando, né? Uma amigona Que eu arranjei aí, né? Que eu arrumei Então, são essas Tá Adriana Anjo Gabriela Buquerque, Osana Oliveira Um beijo pra vocês Espero que vocês Se puderem responder, né? Vou ficar muito feliz, tá? Se não der, também vou entender Então, é isso Um beijo mais uma vez Minha amiga Valfreitas, tá? Muito obrigada Tá? Pelo carinho, tá? E é isso, gente Se você gostou Da tag Não esquece De deixar aqui o seu like No seu comentário E se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui no canal Pra me acompanhar, tá? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau